E aí gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo então aqui no meu canal um vídeo sobre sítio, sobre cavalo, sobre andar cavalo, enfim, hoje mais um dia então aqui no meu sítio, ó, um domingão aqui hoje, vou tentar gravar o máximo de vídeo pra vocês hoje pra mim ter pra semana inteira, beleza? Que agora pra quem não sabe eu tô, eu comecei as minhas aulas de volta, então agora tá mais puxado então vou tentar gravar mais vídeos aí nos fins de semana, pra mim ter vídeo aí pra semana inteira, beleza? Então hoje eu vou andar cavalo aqui no interior aqui da minha cidade, aqui de Ponto Serrado, Santa Catarina eu tenho, meu pai tem um sítio também aqui no interior, recentemente eu já mostrei pra vocês então os três cavalos aqui do meu sítio, na verdade duas éguas e um cavalo, né? ó, eles estão aqui na minha frente, então, ó, esse vermelho é um cavalo e a branca é uma égua e aquela outra vermelha é outra égua Então agora, eu expliquei naquele vídeo que a gente pode andar só com essa branca aqui, tá? Então eu vou fechar a branca pra gente pegar ela, pra nós andar com ela, beleza? Meu Deus, eles não estão querendo ser fechados Mas vamos fechar ela aqui então, já volto com vocês, beleza? Avisado, ó, pra vocês verem aqui, ó, suei pra fechar eles, tá? Ó, tá a serrana e outro cavalinho aqui dentro que uma inscrita até pediu pra dar o nome dele de serrano porque ela era serrana e agora é o serrano, enfim a gente tá vendo aí o melhor nome pra dar pra ele, beleza? Então aqui, ó, a égua que a gente vai andar vai ser a bailanta hoje, essa branca já amarrei ela ali, beleza? Daí agora eu vou soltar esses dois e vamos subir lá então, insiliar ela pra gente andar, beleza? Então bora Avisada, preparei aqui então, trouxe ela aqui em cima coloquei até as insílias aqui no chão e com o estralar de dedo essas insílias vão subir em cima do lombo dela quer ver? Em três dois um ó em menos aí de um segundo a montaria que tava no chão subiu em cima do cavalo cês viram? Então agora vamos andar terminei de insiliar ela ó insiguei ela e agora vamos subir e vamos andar aí pelo interior vou colocar uma botina que eu tô de chinelo ver se eu acho uma calça e bora agora eu vou pôr a GoPro aqui na cabeça então e fiquem com as imagens da GoPro que a gente vai andar aqui no interior, beleza? pôr uma música porque como eu já falei no vídeo da moto de ontem não pego áudio aqui então vou pôr uma música e aí e aí Amém. 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 Estou com uns quatro meses aí que eu tenho de canal eu fiz um vídeo assim bem no comecinho do meu canal andando a cavalo tá e depois hoje então refiz esse vídeo não na primeira cena nem gente andou pelo Mato ir por tudo tava aí abric caps e por isso que eu fui assim bem aqui na frente tá e agora nesses últimos E cinco minutos aí Da casa até aqui no portão Eu vim sozinho, beleza? Mas então esse foi o vídeo Se vocês gostam desse vídeo de conteúdo aí De cavalo, deixa o like Que em breve eu quero fazer assim Umas trilhas também com o cavalo Uns labirintos Umas coisas Uns obstáculos pra eles pular por cima Enfim, eu tenho muita ideia Na mente pra fazer isso Com a cavalo Beleza? Então se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like aí, beleza? Que eu vou encerrando esse vídeo então Por aqui, fechou? Dá tchau aí bailanta Dá tchau Eu vou pôr o vídeo um pouquinho mais rápido Pra vocês, porque senão vai ficar Meio chato, né? Se eu deixar no Tipo no negócio assim Normal, então eu vou acelerar um pouco O vídeo pra ir assim Mais ligeiro Pra vocês não ficarem tão entediados Assim, fechou? Então até o próximo vídeo Quem gosta desse tipo de vídeo Como eu falei, deixa o like E comenta aí Ideias de vídeo pra mim fazer a cavalo Valeu? Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.